E olá a todos vocês que estão aí sintonizados no programa Radar. É com muita satisfação que estamos uma vez mais em P&B Móveis e Decoração. Feito para você que está em casa, confortavelmente, mas pode ficar mais confortável. Então se liga nas ofertas porque aqui é o melhor preço de Franca e toda a região. Bem, como vocês podem ver nas imagens, nós temos uma ampla variedade em mesas. Para que você possa fazer uma refeição com muita qualidade e poder também receber todos os seus amigos. Vejam vocês que nós temos mesas no formato quadrado, retangular, temos também mesas redondas. E você escolhe o número de cadeiras e também não importa qual o tecido que você deseja na sua cadeira. Porque nós temos aqui um catálogo onde você escolhe a cor e o tecido de sua preferência. Temos mesas de madeira, temos mesa em laca também. E olha o que eu vou te falar, essas mesas em laca têm chamado muita atenção. Elas têm feito o diferencial na qualidade da decoração dos lares de boa qualidade. De pessoas que têm realmente um olhar clínico, meu amigo. E isso você encontra em P&B Móveis e Decoração. Bem, é claro também que uma casa de bom gosto não pode ficar sem um estofado, sem um sofá de qualidade. Vejam vocês que isso também faz parte do conforto do seu lar. Imagina você, meu amigo, você passou o dia trabalhando, aí você chega em casa e o que acontece? Você quer o quê? Um sofá de qualidade para você ficar confortável na sua sala. E nós temos sofás aqui, temos estofados de vários modelos diferentes, ok? Temos o convencional, né? O tradicional. E temos também aqueles que são retráteis e reclináveis. Que é a moda do momento, meu amigo. Você puxa e vira uma cama. P&B Móveis e Decoração. Bom, é claro que aí nessa sua sala lindíssima não pode faltar também um painel como esse que nós estamos apresentando nesse momento. Vejam vocês que temos vários modelos diferentes em várias medidas diferentes. Tudo isso para que a sua sala fique mais aconchegante. Por quê? Porque não é apenas um objeto para você colocar ali a sua televisão. Não. Ela irá fazer parte também da decoração do seu lar. Vejam vocês que a P&B Móveis e Decoração possui uma ampla variedade em painéis. Para que tudo fique no lugar certo e muito aconchegante aí na sua casa. Bom, é claro também que a P&B Móveis e Decoração está preparada para você, mulher, que é antenada com a decoração do seu lar, da sua casa. Vejam só que maravilha. Temos uma ampla variedade aqui de vasos. Temos objetos aqui que irão fazer o diferencial na sua casa. Sobre a mesa, você pode colocar uma peça linda como essa. Vejam só que maravilha. Vejam vocês que temos também aqui uma ampla variedade de modelos de mesas de apoio. Aqui você pode pôr alguma coisa para decorar seu lar ou mesmo você fazer um lanchinho enquanto está sem televisão. É ou não é? É isso aí, meu amigo. Móveis P&B, ela está preparada para você. Bom, agora eu quero chamar a atenção para os espelhos, né? Porque uma casa sem espelho, meu amigo, olha, ela não está completa. E a P&B Móveis e Decoração, ela possui muitos espelhos diferentes, com as molduras diferenciadas, né? E não se esqueça que o espelho, ele amplia o ambiente, ok? Então é muito bom você estar passando no ambiente e de repente você se vê ali, né? No reflexo do espelho. Venha conhecer aqui os modelos em espelhos que temos na P&B Móveis e Decoração. E saia daqui satisfeito, porque eu vou te falar outra coisa, hein? Mulher adora um espelho, tá? E espelho, nós temos muitos aqui na P&B Móveis e Decoração. Ah, e aparador, a sua casa está precisando de um aparador, fala a verdade. E aparador, meu amigo, nós temos aqui também na P&B Móveis e Decoração. Vejam vocês que são vários modelos também, de várias medidas diferentes e várias texturas também. Temos em madeira, temos em laca, olha só que maravilha, né? Um mais lindo que o outro. Bom, é claro que temos também barzinhos, meu amigo, para que você possa colocar o seu vinho, o seu uísque, o seu gin, a sua bebida preferida. E é lógico, né? Servir os amigos quando eles estiverem reunidos aí no aconchego do seu lar. Bom, e é claro que aqui na P&B Móveis e Decoração, você será muito bem atendido por quem? Por ela, pela Bete, pelo Nelson. E é claro, o Juninho e poltrona. Você gostou dessa poltrona? Gostou, né? Só que essa daqui, ela vai lá para casa, tá? Mas aqui na P&B Móveis e Decoração, nós temos muitas poltronas que irão satisfazer os seus olhos. Vão encher os seus olhos de alegria. Venha conhecer a loja, ela está repleta de novidades. Não se esqueça que a nossa entrega é imediata, tá? É uma das entregas mais rápidas da cidade de Franca. E o nosso preço também é o menorzinho, tá? De Franca e toda a região. E mais um detalhe ainda, nós estamos abertos a toda a negociação. Por isso que você deve vir conhecer a P&B Móveis e Decoração. Endereço completo aí no rodapé da sua tela.